Música Olá, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República divulgou uma nota ontem à noite sobre notícias divulgadas pela imprensa. O texto, na íntegra, diz o seguinte. O presidente Michel Temer jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Não participou e nem autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboração com a Justiça pelo ex-parlamentar. O encontro com o empresário Joesley Batista ocorreu no começo de março, no Palácio do Jaburu, mas não houve no diálogo nada que comprometesse a conduta do presidente da República. O presidente defende ampla e profunda investigação para apurar todas as denúncias veiculadas pela imprensa com a responsabilização de eventuais envolvidos em quaisquer ilícitos que venham a ser comprovados. O Banco Central divulgou uma nota para informar que está monitorando o impacto das informações divulgadas pela imprensa e que vai atuar para manter a plena funcionalidade dos mercados. Esse monitoramento e atuação, diz a nota, tem foco no bom funcionamento dos mercados. O texto também destaca que a política monetária, que é focada nos seus objetivos tradicionais, e vai continuar assim. O Tesouro Nacional também divulgou uma nota destacando que permanece monitorando os impactos decorrentes dos fatos mais recentes e que vai adotar as medidas necessárias para assegurar a plena funcionalidade e adequada liquidez dos mercados. E nesse último ano, um ano do governo do presidente Michel Temer, a integração do Rio São Francisco teve atenção especial e ajudou a levar água a quem precisa. Outras ações foram tomadas ainda para ajudar no convívio do nordestino com a seca. Foram quase dez anos de obras até que os primeiros efeitos começassem a ser sentidos na região. No último mês de março, as águas do Rio São Francisco chegaram a Paraíba, atravessando 217 quilômetros desde a captação. E viraram uma atração na cidade de Monteiro, no sertão nordestino. É uma alegria imensa. Acaba ver uma água dessa chegar aqui. Se eu estou acreditando, porque eu estou vendo com meus olhos. O eixo leste foi entregue pelo presidente Michel Temer e levou a água do Velho Chico até o Rio Paraíba, de onde seguiu o curso natural, atendendo outras cidades da região. 2004 para cá, 2004 foi quando eu vi chuva aqui à vontade. Daí para cá, foi tudo só diminuindo e diminuindo. O presidente também conseguiu promover a retomada das obras no eixo norte. O sistema, que envolve ao todo 477 quilômetros de estruturas, canais, reservatórios, estações de bombeamento, túneis e ainda o fornecimento de energia e linhas de transmissão. A integração vai atender quatro estados do nordeste brasileiro, Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O projeto atingiu cerca de 91% de execução no começo de dezembro, quando o presidente Michel Temer vistoriou as obras e anunciou a retomada de investimentos. Um dos nossos projetos, que é o projeto de acabar, ou tentar acabar com a crise hídrica, nesta região, em todo o nordeste, está num passo avançadíssimo. E o governo também se dedicou a medidas emergenciais e de convivência com a seca na região. Enquanto isso, sem chuva na área rural, a água muitas vezes chega pela estrada. A Operação Carro-Pipa atende cidades em situação de emergência ou calamidade pública, reconhecida pelo governo federal por conta da seca. A quantidade de municípios atendidos varia, mas pode chegar perto de 900 em todo o país. A água do Carro-Pipa é só para a gente usar, só para beber, escovar os dentes e cozinhar. Para o Carro-Pipa chegar até aqui e garantir a água por até um mês, o trabalho coordenado pelo Exército é grande e envolve milhares de militares. E essa água toda precisa ter onde ficar. Para isso, o governo avança na construção de cisternas. Esses reservatórios com capacidade para 16 mil litros permitem acumular a água das poucas chuvas que caem aqui na região ou que vêm dos caminhões-pipa. Uma ferramenta importante para melhorar a convivência dos sertanejos com a seca no semiárido nordestino. As cisternas se multiplicaram nos últimos anos. Já são mais de 1 milhão e 200 mil entregues e construídas pelo governo federal desde 2003. E o presidente Michel Temer determinou o aumento dos investimentos para a construção de cisternas no final do ano passado para ampliar o alcance da ação. Além de garantir a subsistência dos pequenos produtores, o governo também tem executado ações para permitir o desenvolvimento das famílias na região. Uma saída no campo, muitas vezes, é a criação de animais. E um produto que não se desenvolve bem no clima da região é fundamental para a produção dos criadores. O milho vendido pela Conab é ofertado a preços abaixo dos praticados no varejo a pequenos produtores. Com um custo mais acessível, o grão é triturado, misturado a outros insumos e vira ração para os animais, ajudando a garantir a produção de milhares de criadores em todo o Brasil. Em 2016, a Conab vendeu mais de 165 mil toneladas de milho em grãos. E o presidente Michel Temer anunciou a liberação de mais 250 mil toneladas dos estoques públicos para pequenos criadores e agroindústrias de pequeno porte de todo o país. Desse total, cerca de 200 mil são direcionadas a criadores do Nordeste afetados pela seca. São atos concretos para impulsionar tudo aquilo que diz respeito ao Nordeste. Como já fizemos com o Bolsa Família, com Minha Casa Minha Vida, atos que visam o bem-estar, a prosperidade de todos. A gente fica por aqui. Outras notícias você acompanha na próxima edição do Repórter NBR ou a qualquer momento em nossa programação. Enquanto isso, acompanha as novidades nas nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Obrigado.